Olá, meus amigos, temos a meta de mil inscritos então nos ajude para mais vídeos informativos. E também divulguem. Hoje falarei de 3 alimentos bons para peixes. Artemia salina, rica em gordura e vitamina C, A e B, alimento perfeito para a grande maioria de peixes ornamentais, principalmente vivas. Cistos de artemias são indicados para alevinos. Daphnia, alimento leofilizado vivo, rico em nutrientes, minerais e proteínas. Também conhecida como pulga d'água, outro crustáceo que vive em águas ricas em matérias orgânicas e se reproduzem com facilidade. São encontrados em charcos alagados limpos. Desse deixo na descrição a forma de manejo. Tubifex, alimento leofilizado, vivos podem conter parasitas. Rico em vitaminas B, C e A é um pequeno anelívio, grupo de minhocas, que costuma crescer em ambientes lamacentos ou esgotos. Se inscrevam no canal do meu amigo que também fala de coisas relacionada a aquarismo, link na descrição. E aí E aí